Bom dia, hoje é vídeo festival e temos novamente um week-end vlog no canal Basicamente eu já devia ter ido ontem ao vídeo porque era o dia dos youtubers Mas eu tive tipo uma infelicidade com o comboio Como vocês sabem se me seguem no instagram, eu estava em Pombal com o Afonso E o comboio teve um problema, então tivemos de ficar lá mais uma noite Não cheguei a tempo da vídeo e depois estava super cansada e fiquei tipo a descansar E então vou só hoje e amanhã que é o dia tipo aberto Então já cheguei aqui ao comboio, estou só à espera da Sara Pacheco Para entrarmos e seguirmos então para o vídeo e estou meio ansiosa Já estou aqui com a Sara, estamos a ir agora para o centro de congressos Estou aqui na fila de pessoas normais Uma credibilidade para entrar como youtuber Então encortei aqui uma subscritora que também tem um canal É a Marta Melo, não é? E ela faz anos, portanto, parabéns Obrigada Música Que é isso que eu vejo quando você está ao lado de meu lado Mas quando você está em casa, você diz Oh, 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 oh Eu perdi a minha vida, eu perdi a sua Oh, 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 oh Então me desculpe antes de ver a noite Eu quero que você seja Eu quero que você seja Eu quero que você seja Não deixe isso ser uma música final Olá, tchau! Olá, tchau, tchau, tchau! Criado Pumbal, para quem segue meu Instagram Digo que eu estive lá E pronto, ela vai pular comigo a ser querida E pronto, é isso! Sara, quanto fizeste? Só para dizer Gosto muito Agora é o momento da verdade Como é para brincar depois de sair da cama? Olha, então já sabes como é que é? É a estuagem Tipo, sei lá Mas putz, experimentar um grande tipo Eu imaginava muita coisa na cabeça Eu ia estar atrás da minha vida A ver aí uma conferência sobre LGBT Ok, encontrei aqui duas subscritoras A Beatriz e a Maria E estão a gostar do vídeo Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Isto são youtubers renegadas e aquilo é uma youtuber ali, calma não, ali está a Sofia e isto é a fila que está focada com a Sofia. Isto são youtubers renegadas. Encontrei mais uma subscritora, é a Alice, é muito querida. Então, eu e a Catarina viemos aqui a apanhar ar porque estávamos a morrer lá dentro, tipo, está boi luzes, boi barulho, boi coisas e então viemos aqui a apanhar ar. E pronto, é isso. Eu hoje vou dormir em casa dela, acho que ainda não tinha dito, ela acolheu-me. Estou a encontrar aqui o Kiko. É verdade, ela estava aqui na fila, lá no fim, nasceu e está aqui à espera. Obrigada. Estou a fazer um takeover ao canal da Sara. Olha aqui, isto é oficial, portanto, não sou eu, não roubei nada, isto é permitido, autorizou, portanto. Sigam o meu canal, estou a brincar. Então, estava agora mesmo a sair e encontrei aqui uma subscritora, que é a Bruna. Já saímos, saímos um bocadinho mais cedo do que no final, porque estamos mega cansadas, tipo, não comemos quase nada. Eu comi uma Santos durante o dia inteiro. Então, estamos com a Catarina, já estamos aqui em casa dela. E nós viemos um bocadinho para casa, porque estávamos meio cansadas. E agora vamos dormir, para ver se amanhã nos aguentamos melhorzinho. E pronto, é isso, portanto, este dia acaba aqui. Então, bom dia, estou agora aqui com a Catarina. Estamos juntos a maquilar e a preparar e vestir, secar o cabelo e isso tudo para ir para o segundo dia da vídeo. Então, este é o outfit do segundo dia da vídeo. Aqui em baixo este espaço, tem ali tipo, a coisinha da Fanta, aqui da Yorn, ali da Telepisa, ali é o palco Fanta e depois ali, que eu depois mostro-vos ali, é a sala dos youtubers. Depois aqui em cima vocês têm, tipo, ali a cena dos noodles, ali, tipo, outra cena da Thumb Media e depois, tipo, aqui estas máquinas, casas de banho e depois ali o auditório. Este espaço é gigante, então até parece top com a gente. Olá pessoal, estou aqui com o youtuber mais famosa, que é a Sara Vicario. E pronto, obrigada por me teres proporcionado este momento e que estares com batom nos dedos. Muito bom! O que é isso? Ok. Oi, como é que é? Pronto, ela é boa e querida e é Megira. Ok, encontrei aqui outra sua escritora, é a Maria. A Andrea, me dá um beijinho. E pronto, às vezes só. Nós estamos tipo na parte dos mitos e eu estou aqui sentada. Porque estou à espera da Catarina. Então estava aqui no Meet da Adriana e encontrei uma subscritora, é Sofia. Estás a gostar do vídeo? Sim, muito. Então encontrei aqui a irmã da Sofia, que é a Ana. Também está a gostar? Estou muito. E pronto. E encontrei outra subscritora que tem um canal, é a Inês Rock. Vim aqui ao Meet da Adriana. Margarida Ramalho Vlogging. Não à toa, não estou à toa. Não estou à toa? Está à toa, Sara. Se vocês gostarem, não for de encontro com as tendências, o que é que vocês fazem? Oh meu Deus, a Sara Pacheco está a sonar o meu cartaz. Oh meu Deus, não estou a acreditar que isto está a acontecer. E a minha caminhola a dançar. E a minha caminhola a dançar. Tem-me nela, tem-me nela, tem-me nela. Tem-me nela também. O que estás a dizer? Sim, lá acabou. O que estás a dizer? O que estás a dizer? O primeiro ano. O que estás a dizer? O primeiro ano. Tipo, conheci uma pessoa que é fantástica. O meu vlog está muito à toa, então. Estamos a fazer a despedida da vídeo. Não estou mentira. É triste. Gostaste da minha primeira vez? Gostaste da minha primeira vez? Também gostei. Foi ótimo. Quem é este? Não sei quem sou. Quem é que eu sou? Quem é que eu sou? Quem é que tu és? Não sei. Não sei. Fazes vídeos para a Youtube? Não. Vocês viram? Olha, só olhar isto aqui. Para terminar, tenho que segurar a tua carta, não? Não. Não, 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 não. Calma, calma. Calma, calma. São duas cartas. Whaaat? Mas é incrível, pá. A casa dos Youtubers mais badalados da época. Oh, meu Deus. Isto sim é a casa dos Youtubers. Exatamente. Isto sim. A escolher a pizza. Não, não. É uma família. É as pizzas. As pizzas. Estamos aqui no último ano. E temos aqui um outro. Uh! Olá! Pisa! Eu estou comendo uma pizza a cerca de meia hora. E este que ninguém está a preparar. Este que ninguém nem sequer começou a preparar. É de um vermelho. É de um vermelho. O que é? Para a parede não foi? Não é nada, ela está a enganar. Para a parede não foi? O que? Mas há umas pizzas. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Então isto já é o dia seguinte no sítio habitual que vocês estão habituados a ver. Eu queria vos falar um bocadinho sobre o que é que eu achei do vídeo e assim. Eu gostei mesmo muito, muito, muito da experiência. Para quem não sabe, eu acho que repeti isso várias vezes durante o vlog. Mas este foi o meu primeiro ano. Eu nunca tinha tido uma experiência assim. Tanto que ainda nem sequer fizemos um ano de canal. Portanto era impossível eu ter ido anteriormente. Eu gostei imenso. Eu falei com alguns youtubers e todos os com quem eu falei gostei muito, muito, muito de os conhecer. Tive com imensas subscritoras que foi tipo incrível a sério. Eu nunca tinha conhecido assim tanta gente. O espaço era muito, muito, muito giro. Era gigante. Tínhamos tipo uma sala só para os youtubers. Havia montes de espaço para as pessoas estarem ali à vontade e não sei o quê. E eu espero que a vídeo continue a acontecer. Porque sem dúvida que são dias que marcam muito uma pessoa. Tipo, eu saí de lá com o coração completamente cheio. E no início nem sequer estava muito confiante. Obrigada a toda a gente que veio ter comigo. Eu espero muito que tenham gostado deste vlog. Agora vou deixar-vos com algumas fotografias que as subscritoras que tiraram comigo me mandaram. E eu espero muito que tenham gostado. Um grande beijinho e até à próxima. Tchau, tchau.